Para ser guerreira não precisa de gestos grandiosos ou feitos homéricos, porque você mulher já nasce sendo guerreira, e sem essa faceta não consegue ser você mesma. Guerreiras de nascença vão ocupando o seu lugar de direito, vencendo a luta contra aqueles que duvidam do seu valor, sem nunca deixar que lhe tirem o brilho que levam consigo por onde vão. Mulheres guerreiras não são muitas, são todas, e a empresa Elevadores Erestim tem um orgulho imenso de cada uma. Parabéns!